Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfogada Faço zoom aqui, saio emoji para o lar Nunca me canso a correr o mundo do sofá Vou tentar o meu perfil, não pode ser só partilhar Já me seguem mais de mil, já faço os cross sem olhar Vou tentar mais uma vez, só para matar a ser de controlo Tudo daqui, não vá ficar sem rede Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfogada Faço zoom aqui, saio emoji para o lar Nunca me canso Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfogada